Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para fazer a tag meio do ano, que é basicamente falar sobre todos os livros que eu li até agora. Bom, de início eu vou falar aqui que eu li o Acordo, que é da série Off Campus, que eu não dei nada, mas foi muito legal. Só que eu li na versão digital, então ele não vai aparecer aqui. Lá para janeiro eu comecei toda a minha saga dos livros de Crepúsculo. E o que acontece? Li o Sol da Meia-Noite, que é basicamente a visão do Edward sobre Crepúsculo, e foi muito legal, assim, olha quanta coisa eu marquei, gente. Só que o problema é que a gente não viu tanta coisa nova, foi basicamente só o Edward vendo tudo que a gente viu a Bela fazer. E seria muito legal a gente ter visto ainda mais coisa sobre a relação dele com os colors, que eu senti um pouquinho de falta. Mas foi legal, a gente descobriu algumas coisas novas. Depois vem Eclipse, um dos meus livros favoritos. Amanhecer, o livro que eu mais odeio de todo crepúsculo, marquei bastante coisa também. Eu não vou falar sobre o que acontece, porque todo mundo já sabe o que acontece, né? Depois vem Orgulho e Preconceito, que eu li puramente, porque eu adorei aquela novela Orgulho e Paixão, da Globo. E eu falei assim, ah, foi inspirado, talvez eu goste. Eu gostei bastante do livro, ele é lindo, maravilhoso, capa dura. O único problema é que eu tava esperando um pouquinho mais de romance, entendeu? Só que não teve, e eu entendo, porque esse livro foi escrito há não sei quantos mil anos atrás, então não ia rolar aquela beijoca, entendeu? Então foi o que me decepcionou. Mas de resto, assim, eu gostei bastante. Ah, e pra acabar, a minha saga de crepúsculo, veio Life and Death, que é o Vida e Morte. Foi o meu primeiro livro em inglês, assim, grandão, que eu li. Ai, gente, eu fiquei tão orgulhosa de mim no final. Cara, porque foi... Eu tive que fazer várias pesquisas no Google pra ver significado, estive. Mas foi muito, muito, muito bom quando eu terminei. E eu falei, caraca, sou massa. E, basicamente, é se o Edward fosse uma mulher e se a Bela fosse um homem. Porque a Stephanie Meyer falou assim, gente, que isso, não tem nada de machismo aqui, quer ver, ó? Ia ser igual a Bela, não é assim porque ela é uma menina, mas sempre que ela é uma humana. E ela falou assim, uma humana, nossa, me engasguei toda. E ela falou assim, ah, então, se eu trocar, vai acontecer basicamente as mesmas coisas. E não aconteceu, tá? Mas do mesmo jeito, eu prefiro mil vezes Vida e Morte do que Crepúsculo, porque eu adoro a Edith, eu vou defender ela pra sempre. Bom, depois eu comecei a ver um audiolivro sobre A Seleção, que eu já tinha lido lá pra 2014, eu lembro que eu li os três livros, assim, em três dias. Foi uma loucura. E eu falei assim, ah, vou tentar reler. E aí começou A Seleção... A Escolha não. A Elite e A Escolha. E tudo, tudo, tudo que eu senti, quatro anos atrás eu senti agora, toda a raiva, toda a agonia, porque eles discutem por motivos tão bestas, sabe? Eu senti de novo, cara. Porque foi tenso, mas eu gosto de sofrer, então eu li tudo de novo. E aí eu comecei com o resto dos três livros que eu não tinha lido, que é o livro de contos, que é o Para Sempre, Felizes Para Sempre, que foi muito legal, adorei, principalmente porque eu gosto muito da Marli. A Herdeira, que é polêmico. E a Coroa. E assim, gente, mil vezes a Edlin do que a América. E você fala, Amanda, mas a Edlin é uma egoísta, ela é horrível, nossa. Gente, por que eu prefiro a Edlin? Porque ela tem desenvolvimento. Eu sinto que a América, ela faz isso aqui, ó, nos três livros. Ela começa uma inconsequente e termina uma inconsequente. A gente sabe disso por causa, lembra, da chibatada. Eu não vou dar muito spoiler, mas lembra da chibatada? Já era no final do segundo livro, no início do terceiro. E ela foi totalmente... Ela não pensou, gente, aquilo que ela fala na TV, que desligaram tudo. Pra, 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 pra ela não dar a grande revelação. Todo mundo quer esconder o público no geral. Então, a Edlin pelo menos pensa. A Edlin faz umas estratégias. Ela não... é inconsequente, sabe? E ela tem uma evolução. Ela começa uma pessoa meio, tipo, babaca, pra terminar uma pessoa, assim, normal. Uma pessoa legal. E eu gostei muito disso. Por isso que eu gosto tanto da Edlin. Eu falo que as pessoas têm que dar uma chance de verdade pra esses livros, tá? E vamos pros próximos. Vem as Crônicas de Amor e Ódio. E, cara, eu não tava dando nada pra eles. Mas foi tão legal. Foi uma surpresa tão boa. Aqui, ó. Os títulos são em inglês, mas tá em português. É da Dark Side, durinho. Com marca página de fitinha. Adorei. Vem Kiss of Deception. Depois veio... The Heart of Betrayal. E, por último... The Beauty of Darkness. Também tem um spin-off que é chamado The Dance of Thieves, que eu vou ler. Mas, cara, foi muito legal. Eu não tava dando nada. Por quê? Eu só tinha gostado da sinopse. Uma princesa revoltada, não quer casar por obrigação, né? Com um cara que ela nunca conheceu. Foge. Trabalha numa taverna. Depois ela percebe que tem um assassino e um príncipe correndo atrás dela. E aí... Ela é Deus pra se virar eu. Eu gostei, assim, da sinopse. Mas, quando eu li, foi tão maravilhoso. O único problema, assim, que eu não gostei tanto, é que tem muita descrição. Só que... Se a moça, a escritora, a dona Mary E. Pearson, não sei falar o nome dela, não tivesse que ter colocado tanta descrição, O plot twist no final não teria sido tão bom. Porque na hora que eu me toquei de um negócio, eu falei, não acredito. Eu comecei a voltar pra descrições que ela deu e falei, realmente, realmente, faz total sentido. Então, eu perdoo ela por isso. E, por fim, eu li a Cotar e o resto dos livros dessa série. Por quê? Eu tava no booktok e aí todo mundo falava que era tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso. Comprei logo os quatro livros. E foi muito bom. Ó, a Corte de Nevo e Fúria. Depois vem a Corte de Asas e Ruínas. Aí vem o Conto de Natal, basicamente. Que é a Corte de Gelo e Estrelas. E, por fim, a Corte de Chamas Prateadas. E, meu, valeu a pena, viu? Tem muitos problemas? Tem vários problemas. Mas eu acho que você lendo, assim, com consciência e... É claro, gente, que se você tem uns 12, 13, 14... Eu não lê. Porque eu espero fazer uns 16 e o último eu acho que é 18. Mas eu adorei, assim... E eu tô surpresa de não ter ficado com uma ressaca literária depois disso. Porque agora eu tô lendo Metanoia, que é um livro nacional. E eu tô conseguindo ler. Mas, cara, a Cotar foi maravilhosa. Eu quero fazer uns vídeos sobre isso porque tem muita coisa pra falar. E... Bom, foram basicamente esses livros que eu li. Eu li 20 livros. Mas... Eu tenho certeza que isso não vai acontecer no próximo semestre, tá, gente? É que dessa vez eu me excedi. E eu quero falar uma coisa, que nem eu falei no último vídeo, que é... Se eu li 20 livros, isso não me faz mais leitora ou menos leitora de quem leu 10. Comparado a quem leu 10, quem leu 5, quem leu 3. O importante, né? A quantidade de livros que você lê. E sim, o quanto você aproveita os momentos que você tá lendo. E o quanto você cultiva o hábito da leitura, né, gente? Então não esqueçam disso, tá? Quantidade não é qualidade, tá? E foi basicamente isso, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o gostei aí pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo.